Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, Em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra da Judéia, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, Avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, Eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente Ia adiante deles, Até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, Os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, Viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os cofres E lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, Retornaram para sua terra, Seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra, Onde adorá-vos, ó Senhor. Nós estamos celebrando uma solenidade. Nós estamos celebrando um grande acontecimento. A manifestação do Senhor a todas as nações. É isso que nós estamos celebrando. Por isso a primeira leitura diz assim. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém. Porque chegou a tua luz. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram. O que nós estamos celebrando hoje é a manifestação daquele menino Que naquele presépio se manifestou aos pastores, que eram judeus. E agora esse menino, que depois de nascido também se manifesta a todas as nações. O que nós estamos celebrando e amanhã, com a celebração do batismo do Senhor, se encerra o tempo do Natal. O que nós estamos celebrando é aquele acontecimento. Que acontecendo na história foi parte por parte. É como um projeto. Tem início, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Então primeiro aquele menino se manifestou ao povo judeu. Os pastores foram lá e adoraram. Mas a manifestação, quando o projeto é de Deus, não se prende a um povinho, a um grupinho, a um lugarzinho, a paredezinhas, a estruturazinhas. Porque o projetão é de Deus. Porque o tamanho da manifestação não pode ficar presa no dia dos radicais. Que se viveu nesse Revolução Jesus. A manifestação do Senhor não pode ficar presa naqueles módulos. Não pode ficar presa lá no centro de evangelização, no rincão. Não pode ficar presa nessa chacra. Ela precisa expandir. Ela precisa se manifestar. Ela precisa se difundir. É isso que nós estamos celebrando. Por isso o salmista cantou. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, Senhor. O que é que nós estamos contemplando com essa liturgia? Que Deus nasceu para todo mundo. Deus nasceu no povo judeu. Para o povo judeu em primeiro lugar. Mas Deus tinha. Deus tem esse projeto de chegar a todas as nações. E o que nós celebramos hoje, com a chegada dos reis magos do Oriente, é justamente esse testemunho. O menino, ainda pequeno, ainda na manjedoura, já começava a atrair as outras nações. Já começava a atrair. Quando o projeto é de Deus, a atração é natural. Quando o projeto não é de Deus, precisa-se fazer propaganda. Precisa-se fazer o santinho da pessoa e distribuir para todo lugar, para o povo seguir. Não. Aquele menino nasceu e ele já começou por atração. Pessoas de longe. Pessoas que vieram lá do fim do mundo, lá da sua cidadezinha. Como é que é o nome da sua cidade? Isso, eu estou traduzindo. Fim do mundo. De lá. Não vieram de camelo, não vieram de jumento, não vieram de ônibus, vieram de carro, vieram de van. Mas ele continua atraindo. É isso que nós estamos celebrando. O centro da celebração hoje, está dito aqui na primeira leitura, está dito aqui no Salmo. O centro da celebração está dito aqui na segunda leitura. Presta atenção, irmãos. Quando a segunda leitura diz assim. Este mistério que nós estamos celebrando, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas. Mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Dois pontos. Olha agora, a novidade. Os pagãos. Os pagãos. São admitidos à mesma herança. São membros do mesmo corpo. São associados à mesma promessa. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Sabe o que nós estamos celebrando? Um Deus que não veio só para os judeus. Que veio sim, no meio do povo judeu. Mas veio para todos. A chegada dos três reis magos, mostra que o projeto de Deus era para todo mundo. É a manifestação de Deus que não vem só para esse grupinho aqui. Que não se revela somente aqui. Mas que se revela a todos. Por isso, o refrão do Salmo falava, as nações de toda a terra, hão de adorar-vos. Esse é o centro. Liturgicamente. Para os vigias de plantão. Liturgicamente. Na missa de domingo, o padre já falou do centro litúrgico. O padre já deixou bem claro que o centro é a manifestação do Senhor. Que atrai até os pagãos. Inclusive os pagãos que estão dentro da igreja. Pagãos que estão no presbitério de Casula. Ou sentados no santuário do Pai das Misericórdias. Esse é o centro. E esse centro. Essa manifestação do Senhor. Nos mostra na liturgia. Dois tipos de pagãos. Vamos dividir agora aqui o santuário. A equipe de Herodes. A equipe de Herodes. É tudo múmia. Herodes era um arruaceiro. Herodes. O evangelho começa dizendo assim. Daqui para cá todo mundo é de Herodes. Turma de Herodes. O povo é sem vergonha. Não adianta você dar uma foca e já solta tudo. Está vendo? Herodes. Não tinha legitimidade para ser rei dos judeus. Herodes conseguiu ser rei dos judeus pelo poder do Império Romano. Por isso. Vai ter gente que vai ficar bravo comigo que eu vou falar isso aqui. Mas Herodes cagava de medo de perder o poder. Então, olha que ponto Herodes chegou. Herodes era pagão. Garantido pelo poder do Império Romano. Herodes tinha medo de perder esse poder. que ele foi capaz de matar a esposa. A própria esposa. E ali começou a loucura dele. Depois de um tempo, tendo os dois filhos. Filhos dessa mesma esposa. Que depois ele teve outros filhos. Com medo de que esses filhos crescessem e roubassem o poder dele. Sabe o que Herodes fez? Matou os dois filhos. Era um pagão. Mas, meus irmãos. Jesus se manifestou para esse pagão também. Jesus não ficou todo... Porque o povo do lado de lá ficou felizinho. Ficou no grupo dos três reis magos, né? Estou conectado. Estou vendo a tristeza do povo de Herodes aqui. Mas a alegria do povo... Calma, que vocês vão me esperar. O que é o centro, gente? Não é um Deus que escolheu largar o povo de Herodes para se manifestar só para esse povinho. O que nós celebramos hoje é um Deus que se manifesta para criar unidade. Herodes teve a oportunidade dele. Se o centro da liturgia de hoje é falar da manifestação do Senhor, nós temos que entender que Herodes era pagão. E Jesus veio no tempo de Herodes. Olha que chique. Herodes era tão poderoso que o tempo era separado pelo nome do imperador no tempo de Herodes. como se Herodes controlasse o tempo. Jesus nasceu no tempo de Herodes. Herodes era pagão. E Jesus se manifestou a ele. Do outro lado, nós temos o povo do time dos três reis magos. Olha que miséria. Uma fraqueza. Vocês vão oferecer ouro, incenso e mirra. Sabe qual é a novidade? Os três reis magos, que a tradição, a palavra não diz que eram três, mas a tradição diz que eram três, os três reis magos também eram pagãos. Nossa, ele estava falando, vixe Maria, eu coloquei lá no presépio da minha casa. Calma, segura aí. Os três reis magos também eram pagãos. Eles vinham do Oriente. Eles vinham do Império Persa. Eles também eram pagãos. Viu, bobão, bobona? Você ficou todo feliz que ficou do lado. Já falou assim, Deus está falando comigo que eu fiquei do lado dos três reis magos. Eu não sou como aqueles que ficaram do lado de Herodes. Vai ter gente que vai vir aqui na próxima missa e vai trocar de lado. E se for eu que celebrar, eu vou trocar e botar Herodes de lá e os reis magos de cá. A gente vai criando essas competições bobas para um Deus que se manifestou para todos. Claro que a gente tem os nossos julgamentos humanos, mas Deus se manifestou para todos. E entendendo que isso é o centro, que o centro da nossa liturgia é essa oportunidade da Revolução Jesus, nós vamos comparar como é que esse pagão Herodes e como é que os três reis magos pagãos reagiram diante da Revolução Jesus que nasceu naquele presépio. todo o projeto do Antigo Testamento, tudo o que os profetas disseram, tudo o que foi anunciado, acontecido ali naquele presépio. Então a gente vai primeiro para a turma de Herodes. Revolução para a turma de Herodes. No tempo de Herodes, Jesus nasceu. Ele controlava o tempo, tudo era em torno dele, ele se sentia o centro. porque olhava para o próprio umbigo, porque controlava todas as coisas, porque tinha medo de perder o poder, bancava o forte, mas era um frouxo. Tão frouxo que só de ouvir falar, só de ouvir falar que o menino tinha nascido, ele já ficou perturbado. Eu tenho para mim que ele já era perturbado de nascença mesmo, mas isso é meu julgamento, né? Mas só de ouvir falar, a palavra diz que ele já ficou perturbado. Herodes fica perturbado e porque ele controlava tudo, diz a palavra, assim como toda a cidade ficou perturbada. Sabe por que Herodes ficou perturbado? Medo da novidade do Cristo. Quem constrói o seu próprio império, falando aqui com os imperadores, quem constrói o seu próprio império, focado em si, se colocando no centro, tem medo das novidades, tem medo do que Deus vai trazer, porque pode ser que o meu império tenha que ruir, para que de fato a revolução Jesus aconteça na minha vida. E eu estou pedindo hoje que tantos imperadores daqui, como muitos imperadores que devem ter do lado de lá, imperadores que construíram o império da minha vontade, do meu querer, do quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha vida sou eu, eu que digo, eu que faço, eu que controlo tudo, eu que defino tudo, isso é ser imperador. E aí quando um menino nasce, perturba a fraqueza de um imperador, e perturbado, olha o que acontece, Herodes fica perturbado e perturba toda a cidade. Olha que interessante, a mesma estrela, o mesmo céu, aonde aquela estrela apareceu, e os três reis magos viram o sinal, Herodes estava tão perturbado, que foi incapaz de ver a estrela. Herodes estava tão perturbado, a manifestação aconteceu, gente, para todos, Herodes estava tão perturbado, tão voltado para si, e quando a gente se volta para si, a gente não consegue levantar a cabeça, e a estrela, a menos que seja cadente, caia, para a gente ver, ela tem que olhar para cima, Herodes não sabia olhar para cima. Não existe revolução, Jesus, que aconteça, se a gente não tiver coragem de olhar para cima, para os sinais que Deus dá, e é olhando para os sinais que Deus dá, que os impérios da terra vão cair. E olhando para os sinais, mas Herodes não podia, porque ele era o centro, ele era a fonte de todos os sinais, então ele vai ficar olhando para o céu? Então Herodes fica perturbado, mas não tem coragem de olhar para o alto, só olha para ele mesmo, ele sentia que todo mundo estava contra ele, ele sentia que a esposa, que os filhos, que as pessoas, Herodes estava tão perturbado, que quando estava chegando perto dele morrer, sabe o que ele fez? para as pessoas que conviviam com ele, não festejarem a morte dele, dias antes ele mandou matar várias pessoas, para que, se não fosse por causa dele, por causa dos outros, houvesse luto e tristeza. Olha que perturbação, mas ele teve a oportunidade de olhar para o alto, ele teve a oportunidade de ir adorar o menino, ele teve a oportunidade de olhar para o alto, mas ele escolheu não participar da revolução. Herodes não olhou para o alto, para o alto, Herodes não viu a estrela, gente, aquela estrela que trouxe lá do oriente os três reis magos, Herodes também podia ver, tem sinais que estão nas nossas vidas, que nós não estamos enxergando, porque estamos com a cabeça enterrada, olhando para baixo, igual galinha se escando em volta de si mesmo, criando confusão, por coisinhas. A revolução de Jesus só acontece quando eu tenho o coragem de olhar para o alto, com a abertura de enxergar o novo, fugindo do meu controle, fugindo do que eu decido, do que eu quero. Herodes não olhou para o alto. Segunda postura, Herodes não saiu do lugar, minha gente. Herodes ficou sentado no sofá, Herodes até recolheu informações, eu acredito que ele deve ter entrado no celular dele, consultado o Google, querendo saber que menino é esse, ele foi pegando informações, entrou no grupo do WhatsApp, mandou para todos para saber, gente, que menino é esse? Herodes quis saber de tudo, a palavra diz que ele quis saber cuidadosamente aonde, quando, que hora a estrela apareceu, ele foi atrás de várias informações, e sabe o que que ele fez? Nada. Ele ficou sabendo de tudo, ele participou do Radical, ele participou do Revolução Jesus, ele foi no show ontem, ele foi ontem no show do pessoal da Shalom, eu estava lá em casa assistindo, através do celular, parecendo um besta pulando na cama. aí eu ia me oferecer para ser animador do show deles, aí eu pensei assim, gente, se eu deitado na cama, estou animado, eles não precisam de animador para o show deles, Herodes participou de tudo, ficou sabendo de tudo, mas não mudou, não arredou o pé, permaneceu no mesmo lugar, a Revolução Jesus não acontece na vida de quem não muda, de quem vem e escuta tudo, que pregações maravilhosas, eu acompanhei tudo pelo telefone, pelo celular, depois ainda pedi resumo para todo mundo que pregou, que maravilha, mas escutar tudo isso, Herodes, e não mudar, não olhar para o alto, não estar aberto para novidade, não ter coragem de mudar e permanecer no mesmo lugar, sem sair, e ainda mente, ainda faz a promessa, vem aqui e me conta, aonde que esse menino está, que eu vou adorar, Herodes fazia igual muita gente que não está aqui, que desde o ano passado está prometendo que vai começar a dieta, tudo gordo, rindo, aí ia começar no final do ano, mas não começou porque tinha Natal, tinha Ano Novo, aí não começou, aí como vinha para a Revolução Jesus e sabe do sanduíche, sabe da comida, e depois do Revolução Jesus eu começo, quero ver amanhã criatura, Herodes estava assim, prometia que ia mudar, mas não mudava, Herodes não olhou para o alto, Herodes não mudou, e Herodes queria saber cuidadosamente, aonde o menino se manifestou, não para oferecer algo, mas para tirar, porque o imperador ele não oferece nada, se antes ele não tem algo em troca, ele não dá nada, se antes ele não leva vantagem, Herodes queria saber cuidadosamente, aonde esse menino estava, não para abrir os cofres dele e oferecer o que ele tinha, Herodes queria saber onde o menino estava, para acabar com o menino, Herodes não soube olhar para o alto, não viu o sinal, Herodes não saiu do lugar, prometeu que ia sair, mentiu, juntou o grupinho dele, pegou informações, aprendeu, ouviu, mas não praticou, e terceiro, Herodes não tinha intenção de oferecer nada, ao ponto de que, depois o Evangelho vai contar que os três reis magos mudaram os planos e foram para outro lugar, Herodes estava com tanto medo, com tanta vontade de obter, de ter para ele o controle, que ele manda matar todos os meninos de dois anos, da idade de dois anos para trás, como ele não sabia quem era o menino, ele prejudicou toda, imagina, a dor de uma cidade inteira, com os filhos, homens, de dois anos para trás, todos mortos, Herodes? Ué? Vale a pena ser Herodes, gente? Mas eu e você precisamos admitir que muitas vezes nós nos comportamos dentro da igreja, paramentados no presbitério, como seminarista, como ministério, como católicos, como Revolução Jesus, como Herodes, nós temos dentro de nós um Herodes, que muitas vezes se acostumou a olhar para a própria barriga, para si mesmo, e não vê os sinais que Deus está dando, nós nos acostumamos a obter informações e não mudar de vida, nós acostumamos a buscar sim o Senhor, não para oferecer, mas para obter do Senhor, não para dar, mas a gente vem para a igreja só para ter, para receber, e se eu não prosperar, eu não procuro. Viu como tem muito mais do que um Herodes? E se um Herodes fez o estrago que fez, imagina esse lado todinho de Herodes, contando com o padre. Mas, como a manifestação do Senhor é para todos, e a liturgia é generosa, do outro lado, nós temos os pagãos que vieram da Pérsia, que nem viviam ali na Judéia, que de longe viram um sinal, e que sinal foi esse? Uma estrela. Você já viu gente procurando estrela assim? Não estou falando daquelas do mar não, viu? A cabeça de alguém já deve ser, é, mas se for no mar, estou falando estrela lá mesmo no céu. Você já viu alguém e fala assim, nossa, olha que estrela linda lá no céu, amor. Olha bem. para poder ver o sinal do alto, eu tenho que olhar para onde? Para cima. Eles eram pagãos, mas estavam correndo o risco de fazer uma experiência do Revolução Jesus. Eles eram pagãos, eles eram de outro povo, eles adoravam outros deuses, mas olhando para o alto, eles se abriram para ver um sinal. Aquele menino que se manifestou, não só para aquele grupinho, mas para todos, se manifestou também para aquele povo pagão e seja onde você estiver, seja os confins da terra, aonde você estiver, se você tiver coragem de olhar para o alto, a Revolução Jesus vai estar acontecendo, a Revolução Jesus vai estar sendo vivida, porque todos vocês gritaram nesses dias, eu sou? Eu sou Jesus. Mas que bom seria se a gente caminhasse para assumindo eu sou Revolução Jesus, eu pudesse gritar, eu vivo a Revolução Jesus. Porque meu povo, meus irmãos, esses pagãos, ainda pagãos, começaram a viver a Revolução Jesus quando se abriram para olhar para o alto. Quando pararam de olhar para o próprio celular, para o próprio computador, vocês acham que eles estavam andando de camelo com o celulazinho aqui olhando e jogando crente crush e jogando para a ciência. Ó, os viciados, tudo aí. Eu tenho uma raiva que eu cheguei numa parte lá e eu não passo daquela miséria de jeito nenhum. Só não joguei o celular no chão para quebrar, porque é miserável mesmo, vai ter que comprar outro. Não, eles estavam caminhando, mas olhando para o alto, correndo o risco de ter a vida transformada. para de olhar para o seu celular, anta, para de ficar preso nesse joguinho, você está dentro de casa e não olha para quem está do seu lado, só fica de olho nessa tela, só olha para si mesmo. Só olha para o espelho, só olha para baixo, só olha para aquilo que eu não tenho, para aquilo de mal que me aconteceu. Aquele povo era pagão, mas correu o risco da transformação. Eles veem o sinal. Por que eles veem o sinal? Porque eles se colocam a caminho, olhando para o alto. Porque eles olham, não só para eles, mas eles olham o que acontece em volta e vendo os sinais. Com certeza, nesses dias aqui, você viu vários sinais de Deus. Você ouviu Deus falando e eu achei interessante o testemunho das meninas. Cara, Deus falou comigo. Cara, é muito estranho, Deus falou comigo. Deus falou com você e não é novidade. Ele fala para quem está atento, para quem está conectado. Já viu aqueles bestão que fica com o Wi-Fi ligado, andando, tentando encontrar onde tem sinal? Os magos não vieram procurando sinal de Wi-Fi. Eles vieram procurando a fonte daquela estrela. A luz que aquela estrela revelou tinha uma fonte. e eles vieram com a cabeça erguida, olhando os sinais, mas eles se colocaram a caminho. O que eu mais gosto no final dos acampamentos é mandar o povo embora. E quando eu olhei a liturgia, a liturgia me dando um versículo para mandar o povo embora. Eu falei assim, ah, mas não vou perder essa oportunidade. Pode ser os três reis magos, pode ser Herodes, vai vazar todo mundo. porque, gente, Revolução Jesus é para quem se coloca a caminho, deu trabalho para eles virem lá da Pérsia. Eles não tinham todas as respostas. Herodes ficou sentado no sofá dele, se era amarelo, se não era, não sei, sentado lá na poltrona dele que o Papa meteu a língua e o povo do Revolução. querendo as informações, as respostas, queria tudo pronto e não saiu do lugar os três reis magos não sabiam onde é que aquela estrela ia dar. Não tinham todas as respostas, como você que foi provocado no radical, como você que foi provocado nas palestras, mas como que vai ser agora? Não sei, não tenho todas as respostas, então não sai do meu lugar. Ah, Herodesinho, faz biquinho de Herodes. faz biquinho de Herodes, bobão. A Revolução Jesus acontece com quem não tem resposta para tudo. Eu não preciso ter todas as respostas para sair do meu lugar. Herodes ficou esperando todas as respostas e ficou ali preso, não mudou. Revolução Jesus acontece na vida de quem tem coragem de olhar os sinais, buscando no alto, se coloca a caminho. Vai ter gente com raiva também, mas eu vou falar. Com a marca da sua bunda sentada naquela cadeira. Não vai adiantar, meu filho. Põe o pé na estrada, rala, vaza desse lugar e vai procurar novidade como os três reis magos fizeram. Eles olharam para o alto, eles se colocaram a caminho, sem pedir as explicações, sem ter todas as respostas e viveram a revolução Jesus. Diz a tradição que eram três reis magos, eles poderiam ficar nos palácios deles, mas eles deixaram as riquezas que tinham, o comodismo que tinham, os empregados que tinham para vir atrás de uma luz maior. Eles olharam para o alto, eles se colocaram a caminho, eles buscaram o Senhor. e olha que diferença, quando eles encontram o Senhor, eles adoram o Senhor e eles oferecem dons. Porque estão caminhando, eles encontram o Senhor. Lembra que eu disse que eles eram pagãos e quando a palavra diz que eles dobraram os joelhos e adoraram. Se eu pudesse gritar, pena que minha garganta está ruim, mas vou falar baixinho. Quando aqueles pagãos dobraram o joelho diante do menino Jesus, sabe o que aconteceu? Revolução Jesus. Eles começaram a viver a revolução Jesus. Eles não entendiam nada. Eles encontraram olhando para aquele menino uma luz maior do que a da estrela. Eles se dobraram e não diminuíram de tamanho. Eles se dobraram e cresceram. o Papa disse na celebração ontem, os reis magos falam pouco, mas caminham muito. Falam pouco, mas demonstram muito. Por isso revolução Jesus não pode ser só bater no peito e dizer eu sou. Precisa ser eu vivo a revolução Jesus. Porque só a teoria não basta. Eu tenho que descobrir eu sou revolução. É a minha identidade. Então pratica. porque Herodes descobriu a verdade, mas não praticou. Foi perturbado por ela. Quando aqueles homens se dobram, eles encontram o Senhor, eles adoram e eles fazem a doação. Olha a diferença. Herodes queria ter para ele. Eles chegam para oferecer. E aqueles homens que seguiram uma estrela são avisados em sonho. essa é a melhor parte. São avisados em sonho para não voltar a Herodes, mas retomarem, retornarem para a sua casa, seguindo um outro. Se os três reis magos encontraram Jesus e voltaram para casa, adivinha o que eu vou fazer com você? Vaza daqui. Agora não, espera a missa acabar. Revolução Jesus, volta para a sua casa, volta para a sua paróquia, volta para a sua família, mas faça um caminho diferente. Se até aqui você fez um caminho marcado pelo erro, marcado pelo vício, volta para casa, que vai estar igualzinha, mas aqueles três reis magos voltaram diferentes. Pode ser que você fez aqui o módulo do radical, fez uma experiência de reconciliação com o seu pai, com o seu irmão, com o gato, com o cachorro, com o papagaio, seja lá com quem for, você vai voltar para casa e vai encontrar um palácio montado para você. O barraco vai estar do mesmo jeito. Olha que você entrar em casa com saudade de sua mãe, e vai falar assim, limpa o pé, miséria, que eu limpei o chão hoje. Não sei se acontece com a sua, mas lá na minha casa, limpa a casa, aí coloca aquele tapete branquinho, aí você passa e limpa o pé no tapete, e entra, porque a casa está limpa, ela vai lá, olha o tapete e fala assim, já sujou o tapete? E botou para que o tapete? Não era para limpar o pé? Aí outra vez você tenta, você pula o tapete para não sujar o tapete, aí vai deixando as patas, tudo marcada, volta aqui e limpa o caminho que você deixou. Se eu voltar para a minha casa e encontrar a situação assim, gente, eu estou diferente, eu descobri que eu sou Revolução Jesus, e agora a liturgia está me enviando para voltar para a casa para viver. Eu vivo a Revolução Jesus. Aqueles três reis magos, diz a liturgia, voltou para a casa muito mais feliz, vivendo a Revolução Jesus, não foi sentado naquele sofá, não foi olhando na internet, não foi no mundo virtual, foi no mundo real, eles voltaram para a casa. Aqueles que eram pagãos, voltaram ex-pagãos, porque adoraram o Senhor, falaram pouco, mas caminharam muito. e para a gente caminhar para a nossa oração, que gesto lindo. Diante daquele menino, que eles estavam fazendo a experiência de ser Senhor da vida deles, quando eles ajoelharam, por isso o Papa disse, eles falam pouco, mas os gestos deles são os grandes discursos, quando eles se ajoelharam, reconhecendo que Jesus era o Senhor. Eles poderiam ter pedido várias coisas, que é assim, quando a gente encontra o Senhor, a gente acha que Jesus é o gênio preso na lâmpada de Aladim, e aí a gente vai e quer fazer três pedidos, e depois faz a malandragem, faz o primeiro, faz o segundo, o terceiro, que eu tenha mais três pedidos, faz mais o quarto, o quinto, quando chega no sexto, mais três pedidos. A gente vai explorando o Senhor. Herodes queria explorar os três reis magos, olha que lindo, a liturgia disse que eles abriram os cofres e ofereceram o que tinha. Você que se descobriu revolução em Jesus, chegou a hora de abrir o seu cofre. Assim como ali tinha Herodes, aqui também tem três reis magos. Chegou a hora de você ter coragem de olhar para o alto. Pelo amor de Deus, não vai atravessar a rua olhando para o alto parecendo um mongoloide retardado para cima assim. Ali naquela hora você tem que olhar para um lado e para o outro. Não vai levar o pé da letra, porque tem gente que fica tão desorientada que não pode mandar olhar só para cima. Reconhecer os sinais do alto, se colocar a caminho. Adorar o Senhor, reconhecer como o Senhor. E quem é a revolução? Jesus. abre os cofres para oferecer o que tem. E talvez você não tenha ouro, incenso, nem mirra. Mas você carrega dentro de você uma riqueza que só você pode ofertar. Porque o que impressionou Jesus não foi ganhar aqueles presentinhos, ouro, incenso e mirra, mas foi ganhar o coração daqueles três homens, ex-pagãos. Não é que Jesus era mal educado? Você não está pensando que Nossa Senhora ficou de olho no ouro lá, não, né? Que bom, olha que ouro, nossa, um incenso, sumiu, São José de Fazenda. Não! Eles ficaram olhando, três homens que saíram da peste, seguindo uma estrela, se curvaram diante de um menino e saíram dali para viver uma revolução. Nesse domingo, os presentes ofertados ao Senhor não são ouro, incenso, nem mirra, mas precisa ser o seu coração. O que você tem para ofertar? Padre, você está falando isso, mas você não sabe o tanto que eu sou parecido com Herodes. de Herodes para Herodes, se abra, Deus vai te acolher. Decida seguir, decida olhar para o alto, revolução Jesus, decida se colocar a caminho, não espere todas as respostas, se coloca a caminho, adore o Senhor, deixa de ser o imperador da sua vida e deixa Deus imperar na vida de Herodes, a liturgia diz que no tempo de Herodes, acabou o tempo de Herodes, agora é o tempo de Jesus. Diga isso comigo, na minha vida, acabou o tempo de Herodes, acabou o tempo do meu império, porque eu sou revolução Jesus, e eu vivo a revolução Jesus. Fica de pé agora, chegou a hora de nós ofertarmos ao Senhor, chegou a hora de nós colocarmos em prática, tudo aquilo que nós ouvimos, você pode escolher como Herodes. Eu queria muito ter aqui uma estrela bem grande, para nós fazermos um teatro aqui, e todo mundo correr atrás da estrela. Que bom que eu não tenho a estrela. eu tenho um Cristo que morreu na cruz. Lembra que eu comecei dizendo que o centro da liturgia é Jesus? Eu não sei de que lado você está, se do lado de Herodes, se do lado dos três reis magos, mas um dia eu e você estivemos do lado pagão. E o que é mais sofrido, que mesmo depois do nosso batismo, que mesmo depois do nosso encontro pessoal com Jesus, que mesmo depois da minha ordenação, muitas vezes eu brinquei de Herodes e de três reis magos pagãos. A nossa igreja pode estar cheia de pessoas movidas por espírito de Herodes, mas o convite hoje para nós é assumindo que eu sou Revolução Jesus, que eu viva a Revolução Jesus, que eu tenha coragem de seguir os sinais do alto. Meus irmãos, se você ficou impressionada filha, que Deus falou com você, você vai ficar escandalizada com o que Ele vai te mostrar, cara. Porque a gente pode fechar a porta do quarto, entrar e rezar e Deus fala. A gente pode estar na escola, na faculdade, procurar o sinal que Deus dá. A gente pode carregar esse sinal pendurado no nosso pescoço, quando eu tenho a coragem de entrar no meu trabalho, de andar no aeroporto, na rodoviária, de andar dentro da van, a pé, carregando uma cruz no meu peito. Eu não tenho uma estrela, porque o brilho daquela estrela ficou pequeno, quando aquele menino se manifestou no alto da cruz, por amor a mim e a você. para você enxergar essa cruz, você tem que olhar para o alto, você não vai conseguir olhar para a cruz se não levantar a sua cabeça. e claro que eu não ia terminar sem fazer uma grande bagunça, claro que eu não ia terminar com você grudado no seu lugar aí, como um Herodes que não sai do seu lugar, presta atenção, em primeiro lugar, quem fez o radical, quem esteve nas palestras ali no rincão do meu senhor, eu queria convidar você a se aproximar desse sinal aqui, que você saísse do seu lugar, que você se deslocasse com a sua equipe para cá, seja qual cor ela for, seja qual grito de guerra você tiver, agora vai olhando, eu quero que as câmeras mostrem as pessoas saindo do lugar e vindo em direção dessa cruz, eu quero que vocês entendam na prática o que é revolução Jesus, pessoas gordos, magros, azuis, amarelos, de todos os lugares, televisão mostra isso, a canção nova existe para mostrar isso, um povo que sai do seu lugar, sai do seu lugar, e se você não participou do radical, se você não participou das palestras, mas é essa sua opção, vem em direção de Jesus, esquece o padre, tira os olhos do padre, para olhar para o Cristo, você tem que parar de olhar para o padre, você não pode olhar para as câmeras, e é assim meu irmão, que você vai ser enviado para ir para sua casa, é assim que eu vou mandar você vazar daqui, voltando para casa, para procurar lá dentro, esse Cristo que está no alto, apesar do seu pai, apesar da sua mãe, que ralou muito, para te dar o que você tem, mas nunca vão ser perfeitos, e você que reconcilia com eles, é parando de procurar as respostas e a perfeição nas pessoas da igreja, e procurando aquele que é perfeito dentro da igreja, porque muitos de vocês podem estar machucados, porque se decepcionaram com a imperfeição de padres, de consagrados, de freiras, elas são reais, elas existem, porque Deus chama homens que um dia foram pagãos para serem dele, como está chamando a mim e a você, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é uma encenação, isso aqui é um compromisso, de quem vai ter a vida dividida agora, entre o eu sou revolução Jesus, e o eu vivo revolução Jesus, bate no seu peito e vai dizendo isso, eu vivo a revolução Jesus, eu não tenho resposta para tudo, eu mas eu vou abrir o meu cofre e te ofertar o que eu tenho eu te seguirei mesmo sem ter resposta inclusive você que está sentindo vontade e o desejo chamado para ser padre quem está segurando essa cruz aqui é um homem covarde que teve muito medo de assumir de deixar a faculdade a família e um dia estava desse lado aí e teve a coragem e contou com as próprias fraquezas e com a graça de Deus e hoje está aqui quem sabe daqui 5, 6, 10 anos eu não vou estar velhinho sentado no banco vendo você um padre da igreja quem sabe da canção nova do xalom de uma outra comunidade celebrando e erguendo uma cruz assim por isso eu queria convidar você que é homem ergue os braços agora e não tenha medo vai soltando a sua voz na sua oração pessoal ergue o braço homem reza dizendo eu te seguirei senhor eu não sei o que vai ser eu não sei com quem eu vou poder contar eu não sei se eu vou ter pessoas comigo eu não sei se as pessoas vão gostar mas eu te seguirei senhor eu não sei como eu vou fazer com meu trabalho com meu dinheiro eu não sei como eu vou fazer com minha afetividade sexualidade mas eu te seguirei senhor e aplauda aplauda o senhor que nos chama que nos provoca não tenha medo que caia por terra todo espírito de Herodes que quer resposta pra tudo meu filho se você ficar como Herodes você nunca vai ter suas respostas filhas meninas mulheres amadas lindas você deve estar pensando esse padre é louco como é que um padre fala ao vivo na televisão que eu sou linda você é linda porque mais do que seu corpo porque seu cabelo e seu perfume você abrindo seu cofre Deus está vendo a sua alma e apesar de tudo que fizeram com você ou que não fizeram você é linda você é muito linda por isso filho ergue seus braços e deixa Deus te chamar deixa Deus provocar aquelas que ele chama pro sacramento do matrimônio pra serem mães pra serem consagradas pra serem irmãs religiosas pra serem membros de uma comunidade deixa Deus te chamar agora que caia por terra todo o espírito de Herodes que só olhou pra si mesmo e os meus projetos e o meu poder e tudo aquilo que eu fiz diga comigo eu te seguirei Senhor mesmo sem ter as respostas eu te seguirei Senhor olhando pro alto ergue seus braços todos nós agora juntos homens chamados pra viver o ministério de ser pai homens chamados pra mudar a realidade da sociedade homens chamados pra viver em comunidade olhe agora pra essa cruz olhe o que que é a epifania do Senhor um povo que tem coragem de olhando pra cruz seguir o Senhor canta forte isso agora canta forte dizendo que você tem coragem de seguir o Senhor canta agora canta com força eu quero que você cante que a televisão mostre isso preciso fazer a tua vontade em minha vida canta com força um povo olhando pro alto pra onde eu irei o padre desaparece que me apoiarei e ele se manifesta canta com força declara com força agora eu seguirei eu irei aonde for Senhor eu seguirei eu irei aonde for Senhor tua graça me basta tua graça me basta teu amor me sustenta canta forte tua graça tua graça me basta teu amor teu amor me sustenta ergue os braços agora e solta a sua voz na linguagem do Espírito reza agora isso é epifania do Senhor um povo voltado pra cruz um povo que reza do Espírito do Espírito E aplauda com força A revolução Jesus Com força Você irei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Canta mais uma vez Eu seguirei Força! Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Canta! Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça Tua graça me basta Se o teu amor Teu amor me sustenta E olhando pra ele Declare com as suas palavras Eu vivo a revolução Jesus Eu viverei a revolução Jesus Ela já começou em mim E não vai parar Eu vivo a revolução Jesus Eu vivo a revolução Jesus Pode ser maior Eu vivo Pode ser maior Eu vivo Eu vivo a revolução Jesus Aplauda com força Claro Que eu não ia terminar sem dizer Acabando a missa Vaza daqui Some daqui Desaparece daqui Aqueles que foram em Canção Nova Xalom Toca de Assis Pra Diocese O tempo vai mostrar Mas os três reis magos Não ficaram parados Eles voltaram Tem um povo que precisa De jovem De gente de revolução Jesus Lá pra onde você vai Por isso com toda alegria Liturgicamente Vaza daqui Meu Some daqui Volta pra sua casa Pra sua família Pra sua realidade Mas volta batendo no peito Dizendo Eu vivo Revolução Jesus Eu sou revolução Jesus Eu Vivo a revolução Essa dobradinha Tem que acontecer Não, eu não posso só dizer Eu sou revolução Jesus E deixa pra lá Foi o que Herodes fez Mas quem bate no peito Dizendo Eu sou revolução Jesus Precisa ter o eco Na vida dele E eu preciso gritar Eu vivo A revolução Jesus Grita com força isso Eu vivo Eu vivo a revolução Jesus Pode ser mais forte Eu vivo a revolução Jesus Outra vez Eu vivo a revolução Jesus Tá aí A equipe do revolução Só não entendeu o tema Do ano que vem Se não quis Só não entendeu o tema Do ano que vem Se tá olhando pra baixo Se não olhou pro alto Porque se nesse ano Porque se nesse ano Nós declaramos Eu sou revolução Jesus Ano que vem tem que ser o que? Eu vivo a revolução Jesus E aplauda o Senhor E aplauda o Senhor Com força Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Canta forte Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Tua graça me basta O amor me sustenta Tua graça me basta O amor me sustenta Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Canção Nova Play O amor me sustenta